Raiz a fonte Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui uma trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, se foi falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui uma trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, se foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar e ainda não é tarde Oi, balde Raiz a fonte Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui uma trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, se foi falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui uma trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, se foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar e ainda não é tarde Oi, balde Eu te chutei quando a raiva tava no auge